Avelina, é você que vai entregar? Obrigada, obrigada. Avelina da sede. Avelina da sede. O que é isso? O que é isso? Hã? Balinha? Hã? Bala? Lote 30, setor Vista Bela. Vista Bela. Põe no bolso. Guarda. Isso! Leva pra casa agora, põe na mala depois. Olha só. Pra mim, ó. Pega um trouxer pra mim. Ah, o Gabriel quer avelma, ele é só quem quer. Tô com medo do trem cai. Henrique, tá preso, hein? Fala, fala. Cheguei tanto. Henrique!